Olá, pessoal! Meu nome é Francis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago essa toquinha aqui de crochê pra criança, tá? Ela é uma peça bem voltada pra quem é iniciante, quem tá começando a aprender crochê, porque ela é simples, ela é fácil de fazer e ela é toda em ponto alto, tá? Aqui eu usei essa linha aqui, que ela é a linha Curioso, da Cisne, ó. E trabalhei com a agulha de número 5, tá? Uma agulha mais grossinha. Justamente pra fazer mais rapidinho, né? Em 30 minutos a gente consegue fazer essa toquinha e fica lindo, né? E ainda, se tu quiser incrementar, tem como fazer o pompomzinho, né? Colocar o pompomzinho aqui em cima e deixar ela ainda mais bonitinha. Modelinho bem básico, assim, ó, bem simples, que se tu trabalhar com o fio que é mescladinho, fica ainda mais bonito, né? Então, agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui, ó, fazendo o círculo mágico, tá? Eu formo esse X aqui, ó, na minha mão. Aí, eu venho aqui com a minha agulha por baixo desse fio, por cima desse e trago esse fio aqui pra frente, ó. Aí, aqui eu vou subir com três correntinhas. Então, notem que eu fiquei com um círculo aqui, que é o que eu vou utilizar de base pra fazer os meus pontos altos, tá? Então, essas três correntinhas, elas contam como um ponto alto. Eu laço a linha, venho aqui, ó, busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois fios. Esse é o ponto alto, tá? No caso, eu tenho dois pontos altos e eu vou fazer aqui até totalizar nove. Então, ó, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Tem que puxar, ó, não pode deixar escapar esse fio por dentro dos pontos, tá? Porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Então, continuando aqui... Oito... Nove... Aqui, agora, eu puxo esse fio, ó, e aperto aqui, ó, pra formar o círculo em crochê, ó, tá? Agora, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, uma, duas, na terceira, e faço um ponto baixíssimo, que é só passar a linha por dentro ali do meu ponto e por dentro do fio que eu tenho na agulha. Ele já vai começar a ficar assim, ó, por isso que eu não fiz muitos pontos altos. Que o círculo normal a gente trabalha sempre com 12, 14 e 16 pontos altos, né? Aquele que é pra ficar plano quando a gente coloca na nossa mesa ou no nosso chão, no caso de tapetes, né? Mas aqui a gente quer fazer uma touca. Então, aqui, eu já vou começar a subir com três correntinhas. Que aqui nessa próxima carreira a gente vai ter um aumento pra cada um dos pontos altos. Então, isso significa que eu vou fazer dois pontos altos dentro de cada um dos meus pontos de base. No caso, eu fiz nove pontos altos. Agora, nessa carreira, eu vou ter 18 pontos altos. Porque, ó, fiz um ponto alto sobre o ponto alto de base, laço a linha, retorno no mesmo pontinho e faço mais um ponto alto. Então, vão ser dois pontos altos pra cada um dos pontos. Laço a linha, ó, pulo pro meu seguinte ponto aqui, ó, faço um ponto alto. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Dois. Laço a linha, pulo pro ponto seguinte, faço dois pontos altos de novo, tá? Eu sigo assim, então, até o final da carreira, fazendo dois pontos altos por ponto, tá? Vai ficando assim. Eu vou concluir aqui e daí eu já venho mostrar a finalização da nossa carreira. Chegando ao final da carreira, gente, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, ó. Tão vendo, ó? Uma, duas, três. Nessa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Aí, eu subo com três correntinhas. Agora, eu vou fazer aumento em um ponto sim, um não. Um sim, um não. Então, fiz as três correntinhas, esse ponto fica sem aumento. Laço a linha, pulo aqui, ó, pro meu segundo ponto alto. Aí, eu faço um ponto alto. E então, dentro desse mesmo ponto, eu faço o meu aumento. Faço mais um ponto alto. Quando é um aumento, é só um ponto, tá? Que vocês vão pegar casos que, ah, dentro de um ponto vai ter quatro aumentos. Aí, no caso, são mais quatro pontos dentro do mesmo de base, tá? Só uma observação aqui, né? Aqui, ó, laço a linha, pulo pro seguinte ponto aqui, eu só repito o ponto alto. Laço a linha, no seguinte, eu preciso repetir o ponto alto e fazer um aumento. Então, faço mais um ponto dentro do mesmo aqui, dentro do mesmo de base. Laço a linha, pulo pro seguinte, faço um ponto. Laço a linha, pulo pro próximo, faço dois pontos. No caso, a gente vai ter um aumento de nove pontos altos em cada uma das carreiras sempre, tá? Agora, até ter o tamanho ideal da nossa toca. Então, se eu fiz aqui, né, dezoito pontos altos, na terceira carreira a gente vai ter mais nove pontos altos, tá? E daí, sempre intercalando. Um com, um com aumento, um sem aumento. Um com aumento, um sem aumento. Essa é a terceira carreira, tá? Vou finalizar e já volto. Cheguei no último aqui, ó, fiz o meu aumento. Agora, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo ponto aqui, ó, e repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro seguinte, e aqui eu repito o ponto alto e faço o aumento, tá? Agora, a gente vai ir aumentando sempre as distâncias dos aumentos, tá? Agora, fica dois pontos altos sozinhos e um com aumento. Laço a linha, ó, venho pro seguinte, repito o ponto alto. Laço a linha, venho pro seguinte, repito o ponto alto. Laço a linha, venho pro próximo aqui e faço dois pontos altos dentro do mesmo, tá? No caso, vão ser dois pontos altos sozinhos, ó. Um, dois e um com aumento, que é um ponto alto mais um. Então, eu vou fazendo assim até o final da carreira, novamente, né? Vai ser aumentado aí nove pontos altos. Eu vou deixar as quantidades certinhas de pontos altos por carreira aqui na descrição do vídeo, daí, pra vocês não se perderem, tá? E aqui, pra quem já entende o raciocínio, esse raciocínio de dois livres, um com ponto alto, dois sozinhos, um com ponto alto, com aumento, dois sozinhos, um com aumento, já sabe que a próxima carreira vai ser três sozinhos, um com aumento, três sozinhos, um com aumento. Já entende a lógica, o raciocínio de fazer o círculo de crochê? Pode seguir fazendo até ter mais ou menos quinze centímetros, né? Que é o tamanho necessário pra uma cabecinha de criança, ou o tamanho que desejar, né? Se tu vai fazer pra algum adulto, aí tu faz o tamanho que achar necessário, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui e já volto. Finalizando a carreira, a gente vem aqui, ó, na terceira correntinha, né? Contando de baixo pra cima e fecho com um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e repito ponto alto. Agora, nessa carreira, são três pontos altos sozinhos e o aumento, né? Então, venho no próximo ponto alto e repito ponto alto. Pulo, aí laço a linha, no seguinte eu faço dois pontos altos sobre ele. Um, dois. Fiz o meu aumento aqui. Agora, eu tenho que fazer três pontos altos sozinhos, tá? Pulo pro próximo, faço um. Pulo pro próximo. Dois. Pulo pro próximo. Três. Laço a linha, no seguinte aqui, eu faço o aumento. De novo, a gente vai aumentar nove pontos altos nessa carreira. Só que agora, né, vão ser três pontos altos sozinhos, um aumento. Três pontos altos sozinhos, um aumento. Até chegar ao final da carreira, tá? Finalizando a carreira, a gente vem na terceira correntinha aqui, faço ponto baixíssimo. Início e final de carreira é sempre a mesma coisa, tá? Aí, eu subo com as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e repito o ponto alto aqui, ó. Laço a linha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e repito o ponto alto. Aqui, agora, a gente vai ter quatro pontos altos sozinhos e um aumento. Quatro sozinhos e um aumento. Laço a linha, pulo pro ponto seguinte aqui, ó, e faço um ponto alto. E nele, eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, eu faço mais um ponto alto com ele. Aí, laço a linha. Nos próximos, né, eu repito quatro pontos altos, um pra cada ponto de base. E depois de fazer quatro pontos altos sozinhos, é quando a gente faz o aumento. Dois, três, quatro. Aí, no próximo ponto alto, a gente faz um e um aumento. E assim, a gente segue, tá? Até o final da carreira. Deixando quatro pontos altos sozinhos, aumento, quatro sozinhos e aumento. Finalizando a carreira aqui, gente, venho na terceira correntinha, tá? Aqui assim. E faço um ponto baixíssimo. Subo com três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, venho pro ponto seguinte aqui e repito ele. Laço a linha, venho pro próximo, repito. Aqui vão ser cinco pontos altos sozinhos, tá? Já tenho três. Laço a linha, próximo. Quatro. Laço a linha, próximo. Cinco. Tenho cinco pontos altos. Agora, no seguinte, eu vou fazer o aumento, tá? Então, eu laço a linha, pulo pro seguinte ponto. Faço um ponto alto. E um aumento. Laço a linha, pulo pro próximo. Aí, eu vou fazer cinco pontos altos sozinhos, ó. Um. Laço a linha, pulo no seguinte. Faço ponto alto. Sozinho. Laço a linha, pulo no seguinte e faço ponto alto sozinho. Laço a linha no seguinte e faço ponto alto sozinho. Tenho aqui já quatro pontos altos sozinhos. Preciso mais um. Cinco. Aí, no próximo ponto alto, eu vou fazer o aumento. Um ponto alto, mais um dentro do mesmo, tá? Essa carreira, então, vão ser cinco pontos altos sozinhos e um aumento. Cinco sozinhos e um com o aumento. E eu tô com o gatinho aqui, sem vergonha, tentando pegar a linha. Ignorem ele. Vou terminar aqui e já volto. Pessoal, finalizando a carreira, ó, vou fazer aqui, ó, o ponto baixíssimo. Aqui. Vou subir com três correntinhas e, a partir dessa carreira, a gente não faz mais aumento, tá? É só repetir os pontos altos, ó. Entro em cada um dos pontos e... Só repito os pontos altos. Assim. Outra coisa. Se tu tá trabalhando com uma linha que ela cede bastante, eu indico tu fazer aí algo em torno de... Quando der 15 centímetros, tá? Aqui nessa largura aqui, tu faz o aumento até dar 15 centímetros e depois tu não faz mais o aumento, tá? Agora, se é uma linha mais durinha, que é dessas que não cede muito, aí... Tu pode fazer um pouco mais, tá? Uma carreira a mais, provavelmente, aumento ou fazer que nem eu ali, a mesma quantidade. E daí, depois, a gente segue fazendo essas carreiras sem aumento, só repetindo os pontos, tá? E iniciando e terminando da mesma forma, até ter aí, mais ou menos, uns 17 centímetros... Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Uns 17 centímetros aqui... Pra dar um tamanho bom, tá? Então, eu vou seguir fazendo e agora eu volto quando eu tiver pronto. Porque agora é só fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira base. Finalizar, começa de novo com um ponto alto pra cada ponto, tá? Chegando ao final da carreira, da última, né? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, gente, eu vou cortar a linha aqui. Aqui, aqui. Aí, eu vou passar esse fio por dentro dos meus pontos aqui como arremate. Olhem que simples, que fácil que é pra... Peguei uma agulha um pouquinho mais fina, pra ficar mais fácil de passar por dentro dos pontos aqui. Esse fiozinho aqui, é só esconder ele, né? Aqui, assim. Eu vou passando ponto por ponto, tá? Até não ter fio, ou até um pedaço aqui, e depois corto, tá? E tá pronta a nossa toquinha aí. Super fácil pra quem tá iniciando no crochê. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, ela ficou assim, então. Toda em ponto alto aí. Pra quem é iniciante, é uma ótima forma de treinar aí os teus pontos. E ainda fazer aí uma toquinha pra suas crianças, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de barrado. É super fácil. Modelinho com leque pra quem...